Música No dia 24 de setembro, a terceira edição da Prova Paraná foi realizada. Essa é uma avaliação aplicada pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte em toda a rede estadual de ensino e nas redes municipais que fizeram adesão. Ela é aplicada para mais de um milhão de estudantes do quinto ao nono ano do ensino fundamental e do primeiro ao quarto ano do ensino médio, além das turmas de educação para jovens e adultos. A Prova Paraná é uma ferramenta onde todos os professores conseguem ver o que as suas turmas estão aprendendo e o que não estão aprendendo para poder intervir. Então é um grande dia, todos os alunos da rede estadual estão fazendo a prova e todos os nossos professores de matemática e português vão poder contar com essa ferramenta para ver o que os alunos estão aprendendo de verdade. Uma das novidades dessa terceira etapa são as provas em braile. Foram 19 avaliações para alunos dos nonos anos do ensino fundamental e 15 para as terceiras séries do ensino médio. Também foram disponibilizadas 691 provas ampliadas para estudantes de baixa visão. A gente tem a versão agora para os alunos que têm deficiência visual, a gente tem provas em braile para que eles possam fazer a prova. E para os alunos que não sabem a leitura do braile, a gente tem o sistema DOS-VOX. Que esse sistema, o que ele faz? O aluno vai ao computador e escuta a prova. E aí ele consegue responder as questões no computador ao escutar a prova. Música Música Legenda por Sônia Ruberti